Música Querida família Samiar, sabemos que uma data importante está chegando, o Natal. E para celebrar essa data tão especial, o Colégio Franciscano de São Miguel Arcanjo elaborou em conjunto com os nossos alunos da Comissão de Estudantes um gesto de solidariedade pensando nas famílias que não conseguem desfrutar esse dia tão iluminado. Com isso, a campanha Alimentando a Esperança foi criada. O projeto tem como finalidade adotar uma família neste Natal. E como podemos ajudar? Através das caixas localizadas no Colégio, vocês poderão realizar doações de alimentos não perecíveis como arroz, feijão, óleo e farinha. Além das caixas que estarão distribuídas pelo Colégio, é possível encontrar um QR Code, este que aparece na tela, o qual será utilizado para a doação de cestas básicas, apontando a câmera do seu celular, aparecerá a opção da doação. E para onde as arrecadações serão destinadas? Toda arrecadação será destinada à Obra Social Santa Clara e São Francisco de Assis. E para o Cefras, que é o Serviço Social Franciscano. A campanha estará a ser realizada até o dia 9 de dezembro. Com o Cefras com vocês!